O Anderson Soares de Andrade, de 24 anos, conhecido como Jacaré, faz parte de um grupo de extermínio em Goiás Após um mês monitorando o acusado, a Polícia Civil do Piauí, com o apoio da Polícia Militar, capturaram o Anderson na zona norte de Teresina O greco da Polícia Civil, com o serviço de inteligência da Secretaria de Segurança, com o serviço de inteligência de Goiás E nós começamos, isso há cerca de 30 dias, levantamento, e conseguimos localizar este elemento Segundo o delegado, o Anderson era um dos homens mais procurados pela Polícia de Goiás Nós prendemos um elemento de alta periculosidade, os colegas de Goiás disseram que este elemento é um dos elementos mais procurados de Goiás Um trabalho grande, bem feito, ele foi deixar duas menores em um colégio, e a gente ficou lá aguardando em Campana E quando ele chegou lá, ele passou direto, e nós conseguimos persegui-lo, e mais na frente nós trancamos Todos os policiais chegaram e deram voz de prisão O Anderson morava no bairro de Seu Arco Verde, zona sudeste de Teresina, há dois anos De acordo com a polícia, na residência dele foram encontrados R$ 7.500,00 em dinheiro, uma trouxa de maconha e uma pistola .40 exclusiva da Polícia Militar Para a polícia, o Anderson entregou o documento falso A todo momento, mandados de prisão chegam de Goiás contra o acusado Quando ele foi preso, se identificou com um documento falso, tirado em Goiânia Ele disse, delegado, não sou eu, minha identidade é essa, vocês estão errados, não sei o que, e não é essa pessoa que vocês estão procurando É um elemento que eu não tenho dúvida, aquele aqui, ele estava praticando o crime Nós estamos investigando, fazendo outros levantamentos Mas o mais incrível, ele é muito frio, calculista Ele chegou, delegado, hoje o senhor me pegou, porque eu fui deixar essas meninas desarmadas Mas eu só ando armado, quer dizer, você vê a maneira dele falar Quer dizer, um elemento que a gente pegou ele de surpresa Ele só faltou dizer para mim, se eu tivesse armado, eu tinha reagido